Olá, meus amigos, meus amores, é a Renatinha ao lado aqui falando direto com você da nossa terceira edição do Calando Stadium. Renatinha está aqui com essa galerinha da equipe... É aquele projeto social maravilhoso que a Renatinha já te contou sobre isso. Meus amores, estou aqui com uma coeta, com Eric, com a boca, com a vitória. Ele que lutou categoria 75 quilos. Meus amores, a Renatinha vai bater um papo com ele. Foi o adversário, saiu com o nariz, sangrando. E quem vai falar disso comigo? Ele, cara. Eric, você não sabe o seu adversário, você não sabe o que é mesmo assim. Tem muita criança. Você é por toda a vida. Calma, você tem isso, vai. Então, eu, na verdade, não me treinado para fazer com a minha professora. Não me treinado, não me treinado, não me treinado, mas é assim. Abaixou, subiu, tomou. Abaixou, subiu, tomou. Como é que é? Abaixou, subiu, tomou. Infelizmente, saiu. Abaixou, subiu, tomou. Olha isso! Rapaz! Eric, conta para a Renatinha. Foi um direto, foi um tipo, foi um soco. O que que foi? Fui com a joelhada. Peguei ele no cliche, desci ele e subiu a joelhada. Foi perfeito na hora. Tá de tudo certo. Cadê o outro? Isso aí, cresceu. Isso aqui para a Renatinha. Isso aconteceu, foi esse reflexo de uma vez. Foi algo que você, Renatinha, já está gravando a chance de fazer, maquinando para isso acontecer. Não fala a verdade sobre os bastidores de vocês. O que a gente faz é que ele cheia treinado para bater. Todo dia, toda hora, a gente treina. E o reflexo que eu fui treinado, condicionado a bater. Então, eu convoquei o movimento dele e ele caiu. É tipo, o estado está no movimento, ele está no movimento. É pato, hein? É, foi movimento demais. Olha só, conta aqui para a Renatinha. Aqui, a sua filha de amizade de local, aí a galera que já jogou, o ferimento de fã. Ah, irmã, o cachorro, o chão, 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 o chão. E cada pedaço, eu tenho um pedaço do coração todo. E tem minha mulher que está sentada no movimento com ele ali. E a parte é maior, mas cada irmã aqui, eu tenho um pedaço do meu coração. E eu vou ir com eles, e nem com eles, nem com eles, nem com eles, e eu vou embora com eles. E vou voltar com eles. Vocês têm eles como sua família? São, 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 é verdade. Então, é um cara da obra. Meus amores, vamos falar agora, a carraginha. Só uma parede que está magia. Ela está vindo um curso agora de defesa medicinal, para as mulheres, é preciso mesmo. A porrada vai comer, doutor. Tudo bem, Maginha? Tudo bem. Ficou ótimo, né? Agora mais, a luz é? Agora mais, a luz é. Maginha, é muito rápido esse joelho aí, esse nariz. Eu sei que não comprou o comido dele, ou, inclusive, o fundo, já tem. O que é 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 a cara? Só o que ele fez, pegou o bagulho do meu coração. É o que a gente fala. Ele passou, abaixa a cabeça e deixa o peito. Em dia, ele tinha um Facebook, mas ele tinha que ser um pouco pra só. A gente, a gente fez com a acção que fomos pra casa, um, dois, quatro, e a gente voltaram também, ficando desafiados. Muito orgulhosa, né? Principalmente deles, porque a gente chamou da vida dele, mas não fazemos aqui hoje, porque temos trabalho de novo pra fazer. A gente também foi a estreia, então foi estreia e vitória, e tá tudo perfeito pra mim. Só posso falar que é isso, que eu vou fazer pra vocês. Essa é a Renatinha Pum! Meus amores, sabadão, vocês ganharam! A Renatinha quer ouvir agora o nome desse equipe, pra formorar uma galera do YouTube. Um, dois, fui! Anjos de lua! Fui, meus amores!